Até agora, Ana Maria Espírito Santos Monteiro nunca se tinha registrado para votar. Com 60 anos, não vira razão para isso, pois nos últimos 38 anos, Angola foi governada pelo presidente Eduardo Santos, acusada de manipular as eleições a seu favor. Mas com Eduardo Santos a não concorrer à sua reeleição, Ana Maria Monteiro afirma ser excitada. Eu vou votar pela primeira vez, porque consigo acreditar neste momento que a fraude eleitoral não vai acontecer como tem acontecido, pelo menos em tamanha escala, porque nós queremos realmente que ganhe com justiça, que as eleições sejam livres, justas e transparentes. Ela favorece o Partido da Oposição. Casa C é criada em 2012 e com oito lugares no Parlamento. O partido enfrenta a grande competição do MPLA, que governa o país desde a independência em 1975. O partido nomeou ministro da Defesa, João Lourenço, como sucessor de Eduardo Santos. Muitos jovens, eleitores pela primeira vez, estão frustrados com o MPLA, que responsabilizam pelas desigualdades económicas no país. Luís Gabriel, estudante de 27 anos, diz que não consegue encontrar trabalho e está satisfeito por Eduardo Santos se afastar da presidência. Eu penso que será diferente este ano, porque dos Santos não concorre. A vendeira, Niama e Amba, ganha pouco mais de um dólar por dia a vender sapatos baratos no mercado ilegal ao longo da estrada. Com 25 anos, diz que o país espera melhor de quem quer que seja o escolhido como sucessor de Eduardo Santos. Mas nem todos os que votam pela primeira vez querem mudança. Gaspar Domingos, de 36 anos, apoia o sistema. Tenho grandes expectativas. Acredito no MPLA como uma grande família. A primeira comunidade. Tem uma longa história. Críticos do presidente não acreditam que haja grandes mudanças e dizem que o partido do poder intimidou os eleitores. O jornalista de investigação Rafael Márcia desde há muito um crítico do presidente Eduardo Santos. Estas eleições são essencialmente um processo. Já sabemos quais serão os resultados e a maior parte da população também já sabe quais serão os resultados. A questão é saber se o MPLA tentará entender quão insatisfeito, quão infeliz está a população e dará mais espaço à oposição. Ao abrigo da lei eleitoral angolana, o principal candidato do partido mais votado torna-se presidente. Os líderes da oposição estão esperançados com as eleições. As sondagens prevêem uma vitória do MPLA.